Bem-te-vi, Curió Preto e Inhambu Sabiada, Laranjeira, Arapaçu Surupua, de barriga dourada Jacamin, Sururina e Mãe da Lua Bacurau, Trinta, Ferro, Sangue de Boi Bacurau, pode cantar que o homem já foi Sabiado, inverno, galo da serra Capitão da Mata, Uirapuru Sanhaço Anu e Amatinta Pereira Cantar Garrincha, de barriga vermelha Tucano grande chama o passarinho marrom Sabiado, Angola, solte aí o teu som Chica chorona chama chama o pinto do mato Pumba, magosa, vem, jupira, vem, vem E pira, pousa lá no galo da goiabeira Anunciando que é tempo de se fartar E o menino assobiando faz seu destino A melodia encantada do seu cantar Música 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 Amém.